hummm nossa a minha demanda pelo bolo que a minha mãe faz é completamente inelástico muito bom bom hoje a gente ia fazer aqui um tá hoje a gente ia fazer um só tava vendo aqui que o pessoal ainda vai fazer uma live lá de alguns caras que falaram merda aí a gente vai escolher algum tutuber para fazer react mas enquanto isso eu vou falar de consumer choice eu dei uma leve do cronograma que primeiro ia falar de tabelamento mas eu tô seguindo a minha própria ordem né mas eu quero fazer um pouco parecido com o curso de maite então eu vou tá falando agora de teoria da escolha do consumidor e consumer choice uma coisa que eu acho legal que eu tô fazendo essa série é que o objetivo inicial dessa série acima de tudo além de fazer um projeto com os meus amigos que gostaram da ideia ou queria ter sede de micro economia no canal de economia ou fornecer um curso gratuito de micro economia para a galera a ideia inicial mesmo que surgiu que fez surgir esse curso foram nos meus amigos de faculdade que o zé guilherme e o ricardo que agora mudou de faculdade voltou para a faculdade antiga dele eles queriam se reunir para estudar junto e nossas agentes acabaram e não batendo então essa série de micro economia aqui é feita especialmente para eles é claro para todo mundo mas eu queria mandar um forte abraço para todos esses meus amigos aí da faculdade que a gente vai acompanhando aí eu não sou nenhum professor eu não sou foda pra caralho quer dizer eu sou foda pra caralho mas eu não sou nenhum professor não sou formado ainda eu sou estudante né mas como eu tenho uma relativa facilidade nessa matéria porque eu gosto muito eu quero ajudar vocês e me ajudar a entender melhor tá bom claro até professor comete erro então eu pedro também um heres mortal também vou cometer erro mas se algo ficar confuso não ficar bem explicado como eu já disse nos vídeos anteriores falem comigo é fala no comentário fala no twitter manda sinal de fumaça sou meu amigo pessoal manda mensagem no whatsapp mas fala comigo beleza e aí o que eu não souber eu pesquisa porque né é assim que a gente aprende assim que a gente resolve o problema a gente não é dono de todo o conhecimento do universo então vamos lá teoria da escolha do consumidor vamos começar aqui inicialmente vai ter algumas questões como a restrição orçamentária representa as possíveis combinações de bens que um consumidor pode comprar com base na sua renda ela simplesmente representa né como não faz sentido mas a gente já viu nos meus primeiros desenhos agora a gente vai aprofundar um pouco nessa questão como as curvas de diferença do consumidor representam suas preferências né porque elas representam a função utilidade tá certo a curva de diferença é uma representação da função utilidade que é um polinômio o que determina a forma como o consumidor divide seus recursos entre duas mercadorias suas preferências né que a gente vai representar na função utilidade como a teoria da escolha do consumidor explica as decisões que as pessoas tomam sobre por exemplo o propósito de trabalho tem um modelo legal pra ver aqui 10 princípios as pessoas enfrentam trade-offs né como eu falei toda ação um dilema uma escolha um trade-off quando o consumidor compra maior quantidade de um bem tem que comprar menos de outros quando despende mais tempo desfrutando de lazer e menos tempo trabalhando tem renda menor e pode consumir menos quando gasta mais de sua renda no presente poupa menos ele deve aceitar um nível de consumo mais baixo no futuro este capítulo explora a forma como os consumidores fazem as coisas desse tipo eu só li aqui porque pra vocês terem uma ideia mais ou menos que a gente vai ver aqui tá bom vai continuar normal continuar fazendo os comentários e tal a restrição orçamentária o que o consumidor pode gastar né você pode representar a restrição orçamentária aqui pra simplificar a gente fala que é igual a totalidade da renda né do consumidor mais a restrição orçamentária do que você vai poder gastar ela é vai a renda menos a taxa de poupança quanto a pessoa poupa né vai ser a y menos s que é o quanto de poupa da renda né se você quiser colocar uma taxa de poupança fica que a ro ser igual a y menos y vezes a taxa de poupança né esse percentual né então a restrição orçamentária vai ser a combinação de bens que a pessoa pode consumir dada a renda disponível para consumo agora tá legal quando a gente for modelar a preferência temporal a gente vai falar de período 1 e período 2 né a preferência temporal vai ser a taxa marginal de substituição da do consumo presente sobre o consumo futuro tá vendo isso eu falo num artigo respondendo respondendo uma objeção que o Bob Murphy fez na teoria de julho da preferência temporal pura no artigo chamado em defesa da teoria de julho da preferência temporal pura vamos lá Hurley compra apenas 2 bens peixes e mangas cesta de consumo é uma combinação particular de bens por exemplo 40 peixes e 300 mangas nesse orçamentário limite das combinações de consumo de bens que o consumidor pode adquirir isso daqui gente você tem que entender uma coisa tá a linha de restrição orçamentária é muito intuitivo a gente pensar que ela é nossa renda mas vocês tem que entender que ela não é necessariamente no modelo é a renda em termos monetários quer dizer ela não é a renda em termos monetários né é as combinações de consumo de dois bens em trade-off que você pode consumir dado determinado nível de renda tá certo ou seja a linha de restrição orçamentária vai representar não a sua renda monetária propriamente dita mas o quanto de cada bem você pode consumir todas as combinações possíveis né considerando custo de oportunidade constante então ela é uma linha reta tá certo e a sua função utilidade que tangencia essa linha no ponto de maximização de utilidade é a representação das suas preferências como consumidor tá bom a gente vai entender isso melhor visualmente também né então a renda do hurley 1.200 preço do peixe e o preço da manga então os dois pontos extremos não vai ser 1.200 de 1.200 dólares porque representa a renda do cara mas vai ser 1.200 dividido por 4 vai ser a solução de canto né vai ser o o eixo do do peixe vai ser o extremo se ele consumisse só peixe tá certo então vai ser 1.200 sobre 4 porque vai ser a quantidade de peixe que ele pode comer se ele fosse gastar esses 1.200 só com peixe e a mesma coisa na manga aqui sim seria 1.200 de quantidade de manga por quê? porque é 1 dólar dividido por 1 obviamente vai dar o mesmo valor mas aqui não aqui vai dar dividido por 4 né então você tem que entender que não a restrição orçamentária ela não vai estar representando em termos monetários mas a quantidade eu estou batendo na mesma tecla quantidade de bens né dadas todas as combinações possíveis que você pode consumir dada essa determinada renda imaginando que a gente vai gastar essa renda só nessa quantidade de bens tá bom? se ele gastar toda a sua renda em peixes vai ficar 1.200 dividido por 4 3x4, 12, 300 peixes quantos peixes comprará? 300 se Herley gastar tudo em mangas 1.200 a gente já fez se Herley comprar 100 peixes quantas mangas poderá comprar? a gente pode fazer na... a gente pode medir o custo de oportunidade e aí ver o quanto sobra de peixe mas a gente também pode dividir tá bom? aí ele vai gastar se ele consumir 100 peixes o preço do peixe é 4 calcular 1.200 menos aí é 100 peixes preço do peixe é 4 400 vai dar 800 vai dar pra consumir 800 mangas nesse caso e o gráfico trace cada um dos itens de A a C esse gráfico deve medir o peixe no eixo horizontal então o eixo X vai ser o gráfico a parte do peixe e o eixo vertical vai ser o das mangas e aqui a gente olha como vai ficar ó mangas 1.200 peixes 300 naturalmente né que a gente já viu 300 peixes 1.200 mangas 800 mangas acertamos todas as respostas redução na restrição orçamentária a redução ele teria que se deslocar né a restrição orçamentária de C para D ah tá o movimento ao longo da restrição orçamentária né menos 200 mangas pra mais 50 peixes então aqui pra é você substituir a manga em termos de peixes aí você vai precisar do pra você medir o custo de oportunidade de manga em peixes aí você vai precisar tirar a taxa marginal de substituição se não me engano a taxa marginal de substituição é a propensão do consumidor a substituir um bem pelo outro qual era o preço relativo que era a taxa marginal de transformação a gente vai ver ainda eu não me recordo de maneira completa ele tem que abrir 1 de 4 mangas pra adquirir um peixe tá então aqui ele realmente está medindo o custo de oportunidade deixa eu só lembrar a taxa marginal de transformação é a taxa marginal de substituição eu vou colocar a primeira de substituição pra gente ter marginal de substituição a taxa qual consumidor está propensa a substituir tá daí a gente sabe o custo de oportunidade então é a taxa marginal de transformação que é o preço relativo e aí vai falar o quanto de um bem você tem que abrir mão pra obter outro então a taxa marginal de transformação que mede custo de oportunidade substituição mede a propensão dele a substituir uma unidade de um é pelo outro né mas não em termos unitários né porque o custo de oportunidade ele não é necessariamente unitário mas vamos lá deve abrir mão de 4 mangas para adquirir 1 peixe certo custo de oportunidade de 1 peixe e 4 mangas nesse ponto por que? 50 posso dividir e vou dobrar 4 mangas né 200 por 50 dá 4 então a redução aqui é 4 custo de oportunidade de 1 peixe e 4 mangas legal o que vai acontecer com a restrição orçamentária de Hurl se a renda dele cair vai deslocar pra dentro e aí os dois pontos máximos que ele pode consumir vai mudar se o preço da manga subir para 2 por unidade aqui toda a restrição orçamentária vai deslocar pra dentro tanto no eixo x quanto no eixo y a manga eu não lembro se é no eixo x ou no eixo y eu acho que é y então ela vai girar no eixo y para dentro para a esquerda mas no eixo x ela vai se mantendo alterada porque foi o preço de um dos bens que aumentou não foi a renda como um todo que caiu não foi o preço de ambos os bens que aumentou mas apenas da manga tá é exatamente o que eu falei ela vai ser reduzida para a esquerda a linha de restrição orçamentária como um todo proporcionalmente e o que vai acontecer com as mangas exatamente o que eu falei ela vai girar tá vendo que aqui mantém alterado ela só girou ela não deslocou por completo por quê? porque só o preço da manga diminuiu e a quantidade de mangas que ela pode comprar é metade porque era 1 dólar aí 1.200 e 1.600 certinho curva de indiferença que seria a curva da função utilidade visto que a utilidade marginal é decrescente ou seja, cada unidade adicional de um bem que você consome o grau de satisfação adicional é menor certo? a curva de indiferença ela é decrescente mostra porque o bem vai ficar relativamente menos escasso uma curva que mostra as combinações de consumo proporciona ao consumidor o mesmo nível de satisfação ou seja qualquer ponto na curva para ele o nível de satisfação é igual ele é indiferente em qualquer ponto dessa curva ele é indiferente de um ponto em relação a outro por exemplo de A e B A e B e todas as outras combinações em I1 fazem Herlin igualmente feliz trata-se de um consumidor indiferente a essas possibilidades legal? não é indiferença no sentido de que ele não decide o que ele quer consumir se ele está a restrição orçamentária tangenciando a gente vai descobrir qual vai ser o ponto ótimo de consumo dele tá bom? mas aqui é representar as preferências dele que independente do ponto que ele escolhe ele vai estar com o mesmo grau de satisfação beleza? as curvas de indiferença se inclinam para baixo se a quantidade de peixe é reduzida a quantidade de mangas tem que ser aumentada para Herlin ficar igualmente feliz isso é uma propriedade as mais elevadas são preferíveis as mais baixas porque isso por conta do homem econômico quanto mais satisfação material para o homem econômico melhor então quanto mais elevada a curva de indiferença a maior satisfação e nem mesmo tratando de homem econômico aqui a gente tem uma visão muito material com homem econômico mas é normal é até tautológico que os seres humanos prefiram um grau de satisfação maior do que um grau de satisfação menor tá certo? isso faz parte do axioma da ação Herlin prefere cada pacote no i2 como c para cada pacote no i1 como a Herlin prefere cada pacote no i1 como a para cada pacote no i0 como d então o Herlin prefere cada pacote no i2 para cada pacote no i0 por conta da questão da transitividade que é um dos pressupostos da microeconomia que inclusive tem na aula lá do Jonathan Gruber se vocês quiserem fazer o curso do MIT os links para artigos e livros que eu referenciei e todo arroz e feijão que a gente vai usar inclusive esses slides aqui que eu estou usando que eu deixei no primeiro vídeo dessa série só entrar aí na playlist outra propriedade importante elas não se cruzam aqui ó suponho que elas tenham se cruzado Herlin deveria preferir B a C já que B tem mais dos dois bens porém Herlin se satisfaz com B e C ele gosta tanto de C quanto de A os dois estão sobre 4 ele gosta de A tanto quanto de B ambos estão sobre 1 né então ele vai violar a transitividade né a questão de ter um mais ou um de preferir sempre mais porque elas não podem se cruzar no seu modelo as curvas de indiferença são convexas em relação a origem dos eixos Herlin está disposto a trocar mais mangas por um peixe se tiver poucos peixes em A e muitos em B no ai caramba tinha uma explicação boa no vídeo de MIT mas eu já esqueci Alzheimer é quantidade de mangas quantidade de peixes inclusive eu tinha um esquema no caderno eu tinha que pegar esse esquema no caderno pra trazer pros vídeos aqui pra começar a preparar mais material aqui aqui a taxa marginal de substituição que aqui é o que eu falei taxa qual o consumidor está disposto a trocar um bem pelo outro aí ó aqui que eu queria achar a taxa marginal de substituição é igual a inclinação da curva de indiferença então você tira pela derivada seria a tangente a tangente na inclinação tá legal? se for a gente trabalhando com demanda linear tudo mais isso daí vai ser pílits né mas quando a gente for tratar em curvas de segundo grau pra cima então quando a gente for tratar em gráficos de segundo grau a gente vai ter que usar a derivada pra achar cara, tô frenético os caras estão entendendo, tô feliz e ela é diferente em diferentes pontos da curva né porque a derivada de diferentes pontos da curva ela muda e aqui ó, taxa marginal de substituição ela muda pensando conceitualmente também né, por conta da diferença na utilidade marginal né como a unidade adicional por por cada bem né satisfação adicional né, por cada unidade a mais consumida de um bem ela é decrescente a sua propensão a trocar um bem pelo outro ela se torna maior ou menor por conta disso entende? taxa marginal de substituição do Verley é a quantidade de mangas que ele substituiria por outro peixe e ela cai conforme se se move pela curva de diferença de indiferença um caso extremo substitutos perfeitos moeda de 5 centavos, moeda de 10 centavos moeda de 5 centavos pra dar 10 centavos tem que ser o dobro normal dois bens cuja curva de diferença são retas que a taxa marginal de substituição é constante por exemplo, essa moeda está sempre disposta a trocar duas moedas de 5 centavos por uma de 10 o que é o poder de comprar o mesmo e essa é a utilidade do meio de troca no caso extremos complementos perfeitos dois bens cuja curva de indiferença forma um ângulo de 90 graus um ângulo reto o exemplo clássico que é utilizado né pé esquerdo e pé direito de sapato você não pode usar um pé sem ter o outro menos extremos substituto próximo complemento próximo né aí a curva ela não é em forma de 90 graus uma curva segundo grau normal substitutos próximos elas são mais curvadas elas são mais acentuadas mais verticalizadas peraí entendi o que aconteceu aqui o cara que preparou o slide ele repetiu a palavra substituto em vez de falar complemento ficou uma bosta esse slide diga-se de passagem né substitutos próximos não são muito curvadas se a elasticidade é maior porque tem mais substituto isso a gente aprende elasticidade e complementos próximos elas são mais elevadas mais curvadas otimização o que o consumidor escolhe a é o ideal por quê porque é o ponto em que a taxa marginal de substituição se igual a taxa marginal de transformação ou seja o preço relativo que tá aqui na curva na que tá aqui na ô caramba que tá aqui no na restrição orçamentária ele se igual a taxa marginal de substituição da curva de indiferença tá e o que que é a taxa marginal de substituição é a utilidade marginal de um bem dividido sobre a utilidade marginal do outro bem e isso vai se igualar a taxa marginal de transformação que vai ser o preço de um bem sobre sobre o preço do outro sempre vai ser uma relação negativa né porque é uma relação inversa entre as utilidades marginais e entre os preços e aí você vai multiplicar cruzado e aí na verdade eu acho que eu fiz caquinha aqui mano acho que é menos PA sobre PB velho eu sempre esqueço velho porque não é uma multiplicação porque vai ter que ser um ele vai ter que igualar os custos benefícios aí você vai multiplicar cruzado e aí você vai passar o preço de um dividindo por um e o preço de outro dividindo por outro seria menos o MGA vezes menos PA vezes menos PA é igual a UMGB vezes PB esse PB passa pra lá dividindo esse PA passa pra lá dividindo esse menos PA passa pra lá dividindo então fica menos o MGA sobre peraí, ele multiplicou cruzado com PB né eu sou muito bom né tem que prestar atenção nessas bostas que vai ser menos PA jumento caralho menos utilidade marginal de A sobre menos PA menos com menos dá mais né, divide menos por menos vai cortar o sinal igual igual eu sou o rei da matemática né, isso aqui não utilidade marginal de B sobre PB então quando os custos benefícios se igualarem é o ponto ótimo do consumidor tá bom que é a satisfação adicional pelo preço dividido pelo preço de um se igualar a satisfação adicional dividido pelo preço de outro tá bom? é assim que a gente acha a maximização de utilidade acho que o professor fez um que a derivada da utilidade marginal ia ser igual a zero porque aí você descobre um ponto máximo onde uma utilidade adicional não ia te dar um acréscimo de utilidade e dá pra tirar pela derivada igual a derivada a zero da função utilidade também vamos lá? então tá Hurley pode pagar C e D mas A está em uma curva de indiferença maior ou seja, a satisfação que ele vai obter é maior tá legal? então vai ser o ponto da restrição orçamentária que toca a curva de indiferença mais alta possível isso é importante Hurley prefere B a A mas não pode pagar B certo? porque a restrição orçamentária dele não tem agência a B Hurley pode pagar C e D a gente já viu mas A está em uma curva de indiferença mais alta no ideal a inclinação da curva de indiferença é igual a inclinação da restrição orçamentária então taxa marginal de substituição é igual a taxa marginal de transformação que é o preço relativo valor marginal do peixe em termos de mangas tá vendo? valor 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 econômico valor que a gente atribua ao peixe em relação ao preço relativo otimização do consumidor é outro exemplo de pensar na margem certo? pensar em uma unidade adicional não o bem lato senso né? mas o valor de uma unidade adicional do bem os efeitos de um aumento na renda vai deslocar a restrição orçamentária isso daqui eu também utilizei pra esse modelo aqui pra descrever o efeito cântilo depois eu vou eu vou escanear isso daí o aumento na renda desloca a restrição orçamentária pra fora se ambos os bens forem normais ou seja o bem é normal aumenta a renda aumenta o consumo né? que nem eu expliquei no outro se ambos forem normais ele vai comprar mais de ambos vai ter um aumento proporcional se um bem for inferior ele vai numa curva de indiferença que ele vai consumir menos de um bem né? ou aqui ó por exemplo ele viria pra uma curva de indiferença que ele ia consumir menos peixes né? ou ele iria pra uma curva de indiferença que ele ia consumir menos mangas aqui embaixo tá bom? se um dos dois fosse inferior o aumento na bens inferiores o aumento na renda aumenta a quantidade demandada dos bens normais e reduz a dos bens inferiores suponha que o peixe seja um bem normal e a manga um bem inferior então se a manga for um bem inferior então ele vai vir mais pra cá porque a quantidade horizontal vai ser menor que numa curva de indiferença aqui do A do ponto ótimo A e a quantidade de peixes vai aumentar né? vai ser um efeito de substituição aqui porque se a manga vai ser um bem inferior ele vai consumir menos de manga e mais de peixes como ele tá pedindo aqui né? utilize um diagrama de efeitos no aumento da renda o conjunto ideal de Harley de peixes e mangas aí ó o que que eu falei pra vocês? ele vai ir pra um ponto mais aqui pro eixo X porque ele aumenta a quantidade de peixes e você tá vendo que no eixo Y ele cai porque ele diminui a quantidade de manga porque manga é um bem inferior tá legal? o ideal é que ele vai conter menos mangas é... aqui que acontece com o efeito de uma diminuição do preço é... lembra o efeito do aumento de preço ele girava a curva de... a reta de restrição orçamentária aqui ele também vai girar e aí ele vai achar um novo ótimo tá vendo? como foi a quantidade de peixes que aumentou ele vai substituir por mais peixes porque agora ele tá mais rico né? o efeito renda ele pode comprar mais peixes e aí ele substitui as mangas por... pro peixe a gente já vai ver o efeito renda e efeito substituição o registro orçamentário é rotacionado pra fora e Harley compra mais peixes e menos que mangas tá bom? efeito renda e efeito substituição uma queda no preço do peixe tem dois efeitos no consumo ideal dos dois bens por Harley efeito renda né? uma queda no preço aumenta o poder de compra real né? em relação àquele bem então o poder aquisitivo do rendimento dele permite que ele compre mais mangas e mais peixes tá certo? então esse é o efeito renda então se o efeito substituição por exemplo no caso do bem inferior no caso da manga ele superar o efeito renda ele vai substituir manga por peixe então o efeito renda no caso da manga vai ser mais do que proporcional ao efeito o efeito substituição vai ser mais que proporcional ao efeito renda tá? uma queda no preço do peixe torna as mangas mais caras em relação aos peixes uhum ah tá, interessante né? por quê? porque o preço relativo muda já que o preço do peixe caiu o que leva a Harley a comprar menos mangas e mais peixe certo? aí ele vai ele vai sofrer o efeito substituição ele vai substituir manga por peixe o efeito final nas mangas é ambíguo por quê? porque ele depende de qual desses dois efeitos vai prevalecer sobre a manga se for o efeito substituição que prevalecer ele vai consumir menos mangas do que o ótimo inicial conforme a gente viu aqui se ele o efeito renda mais do que compensar o efeito substituição na manga então ele vai escolher uma curva de indiferença maior para ambos os bens tá bom? por isso ele é ambíguo efeitos renda e substituição tá certo? o que a gente vê aqui no efeito substituição a gente vê que o verdinho a gente vê uma queda na quantidade de mangas e aumenta na quantidade de peixes no efeito renda ele vai no sentido oposto porque ele aumenta a a demanda por por ambos os bens né? e aumenta a quantidade consumida por ambos os bens por isso que eles estão aqui na direção oposta e aqui eles estão na mesma direção porque pela substituição ele aumenta o peixe pela renda ele aumenta o peixe pela substituição ele larga a manga para consumir mais peixe no efeito renda ele tem ele tá relativamente mais rico e ele consome mais peixe então e aqui é inverso por quê? porque para ir para mais peixe ele consome menos manga e aí o efeito renda deixa ele consumir mais manga e aí a resultante dessas duas forças que se se contrapõe é o que vai dar o ponto aqui o quanto ele vai reduzir ou aumentar o consumo de manga nesse caso ele reduziu tá certo? porque o efeito renda aqui foi menor que o efeito substituição e aí o quanto teve essa diferença vai ser o quanto ele reduziu aqui o consumo de manga tá legal? o efeito de substituição em dois casos o efeito de substituição é maior para substitutos óbvio né? ou complementos para substitutos né? elabora uma curva de diferença para coca e pepsi que são substitutos um gráfico separado e um gráfico separado para cachorro quente e pães de cachorro quente né? aqui não vai ter efeito de substituição porque eles são bens complementares né? redução do consumo de um leva a redução do consumo de outro em cada gráfico mostra os efeitos de mudança de preço relativo mantendo o consumidor na curva de diferença inicial e aí aqui a gente pode ver deixa eu só ver aqui em ambos os gráficos o preservativo muda na mesma medida o efeito de substituição é maior para substitutos que para complementos até é tautológico né? substitutos, substituição é maior é de mega intuitivo mais intuitivo que isso só desenhando e tá desenhado aqui né? então você vê que a substituição é bem pequena por quê? porque são complementares né? pão de hot dog você só come com hot dog né? e aqui pepsi e coca você tá vendo que tem uma distância maior entre os dois pontos a substituição é maior tá certo? exatamente por conta do fato de eles serem substitutos derivando a curva da demanda de hurley para peixes né? e aí aqui você vai pegar o quanto ele consome em cada preço dado você vai ver que vai ter um deslocamento aqui da da resistência orçamentária ela vai girar e aí você vai pegar a quantidade que ele come de peixes aqui e a quantidade que ele come de peixes aqui aí você coloca a mudança no preço nos dois pontos e a mudança nas quantidades nos dois pontos você traça a curva bens de Giffen são todos os bens que obedecem a lei da demanda aqui estão os famosos bens de Giffen que eu já falei quarenta vezes agora a gente olha aqui quem são os bens de Giffen né? suponha que os bens sejam batatas e cargos e que batatas sejam bem inferior se o preço da batata aumentar efeito de substituição comprar menos batatas efeito renda comprar mais batatas mas a renda dele ó mas a renda dele vai tá menor nessa lógica teoricamente pela lei da demanda ele teria que comprar menos batatas também porque ele tá em pior situação agora se o efeito renda aumenta ou efeito de substituição e no caso seria esse efeito renda dele comprar mais batata ela seria um bens de Giffen um bens para com um aumento no preço provoca um aumento na quantidade demandada e uma redução no preço provoca uma redução na quantidade demandada tá? então ele é um bens contra intuitivo porque ele é uma curva de demanda ascendente né? instituição orçamentária inicial quantidade de batatas é... opa ah tá, inicial é a azul né? instituição orçamentária inicial o... ótimo com preço baixo aumento no preço provoca uma rotação pra dentro como a gente já viu antes várias vezes porém ó você viu a mudança na curva de indiferença aqui o novo ótimo você tá vendo que no eixo Y ele aumenta e o eixo Y é a quantidade de batatas então a quantidade demandada dele aumentou com o preço mesmo que ele estivesse em pior situação então aqui o evento do... o efeito renda ele foi inverso em vez de ele consumir menos por ter menos renda ele vai consumir mais aqui é o budget constraint que é o... aumentar o consumo de batatas se for no meio de gifo isso é hipotético, mas acho que tem um caso ou outro não sei se é no Japão, esqueci o... John Gruber falou aí esqueci, eu não tenho tempo é... salários e oferta de trabalho porra, a gente já tá no mercado de fatores já uma parte né, do mercado de fatores então eu vou tirar aqui o mercado de fatores que vai ser só pro mercado de capitais agora é... tabelamento a gente tá no consumer choice vai ter incidência de imposto o próximo vai ser esse daqui e aí a gente vai pra custo de produção, tá? é... recepção orçamentária mostra o tear-off de uma pessoa que consuma lazer a recepção orçamentária aqui vai ser em relação ao tempo, tá? entre tempo alocado pra lazer e tempo alocado pra trabalhar e obter capacidade de consumo porque o trabalho ele é um mal ele é uma desutilidade tá certo? e... só trabalha esperando gerar uma capacidade de consumo esperando gerar um ganho o trabalho em si ele não tem valor só tem valor à medida que você espera um ganho trabalhando, tá? depende do tempo disponível que essa pessoa tem para dividir entre lazer e trabalho preço relativo de uma hora de lazer a quantidade de consumo que ela pode comprar com o salário de uma hora é uma diferença, a gente já sabe, né? os conjuntos de consumo e lazer que dão o mesmo nível de satisfação então a gente vai modelar como se fossem dois bens, tá? como trabalho é um mal a gente vai modelar trabalho com... com lazer e como consumo não como trabalho propriamente junto aí no ponto ótimo a taxa marginal de substituição é igual ao salário, né? a taxa marginal de transformação tá certo? o ótimo tem que ser a curva de indiferença mais alta que atinge... que tangencia a restrição orçamentária por isso que ela tem que tangenciar se ela for uma secante então vai ter uma... a curva de indiferença mais alta que pode ser alcançada nesse caso aqui, ó aí um é uma secante, tá vendo? porque ela toca em dois pontos na régua o aumento no salário tem dois efeitos na quantidade ideal de trabalho fornecido efeito de substituição salário maior toma torna o lazer maior em relação ao consumo porque... é... ó... porra tá, ela vai aumentar a oferta de trabalho pelo efeito de substituição porque ela prefere... ela recebe uma capacidade de consumo maior então... o... o... o lazer, ele... tem uma desutilidade em relação a aumentar sua capacidade de consumo, né? então pelo efeito de substituição o pessoal receber salários maiores tende a ofertar mais trabalho, né? e pelo efeito renda ela vai ter um aumento na renda um aumento na capacidade de consumo e... ela pode... como ela pode consumir mais bens ela pode escolher trabalhar menos então... o resultado... a resultante entre esses dois efeitos que vai determinar se ela vai ofertar ou não mais trabalho, né? com salário maior ela pode adquirir mais de ambos os bens, né? tanto consumo quanto lazer ela pode escolher mais lazer reduzindo a quantidade de mão de obra então... o efeito renda e substituição é... a relação entre os dois se um for mais que proporcional que o outro é isso que vai determinar o resultado se o efeito de substituição prevalece certo? quando o salário aumenta as horas de lazer diminuem então ela vai ofertar mais... mais trabalho, né? porque ela vai substituir o lazer por mais capacidade de consumo ela vai querer ficar ainda mais rica e... e aqui as horas de trabalho aumentam, né? é uma oferta de trabalho quando o salário aumenta agora... se o efeito renda prevalecer o que vai acontecer? ela vai poder consumir mais e aí ela vai querer trabalhar menos então a gente vai ter uma curva de oferta de trabalho descendente tá vendo? só uma possibilidade lógica tá? se o efeito renda prevalecendo sobre efeito de substituição casos em que o efeito renda na oferta de trabalho é muito forte nos últimos 100 anos o progresso tecnológico aumentou a procura de trabalho e salários reais a média de semana de trabalho caiu de 6 para 5 dias, né? exatamente porque o aumento da produtividade permitiu uma jornada menor de trabalho o Mises também fala de situação humana que mostra que as políticas sindicais né? historicamente elas tiveram nenhum efeito sobre a redução da jornada de trabalho e várias outras coisas todas essas conquistas na verdade já tinham sido alcançadas pelo aumento na produtividade né? só legalizaram isso e as demais políticas propostas pelos sindicatos tinham efeitos adversos, né? como salário mínimo gera desemprego de mão de obra menos qualificada e outras coisas que a gente vai ver também aqui em microeconomia a média de semana de trabalho caiu de 6 para 5 dias quando uma pessoa ganha na ulterior recebe uma herança se o salário continua alterado logo não houve efeito de substituição mas em outras situações as pessoas têm maior a probabilidade de trabalhar menos horas indicando um forte aumento do efeito renda, né? porque o a rede orçamentária foi deslocada para fora mesmo que temporariamente né? se a pessoa torrar toda grande taxa de juros e poupança agora a gente vai falar de preferência temporal isso daqui é é modelagem não clássica, tá? não vou entrar muito na questão austríaca talvez eu deixe meu artigo aí falando aí do do Bob Murphy tem o podcast dele também mas o podcast dele é em inglês, tá guys? então se tu não souber em inglês sinto muito, meu cara período 1 jovem trabalha ganha 100 mil dólares de consumo 100 mil dólares menos a quantia poupada é período 2 pessoa velha aposentada que consumam poupança do período 1 essa quantia poupada aqui é percentual aqui dos 100 dos 100 100 mil dólares mais os juros obtidos com a poupança, né? se ela aplicar esse dinheiro e tem uma diferenciação intertemporal entre o valor do dinheiro no presente e no futuro, tá certo? visto que o tempo ele é um custo de espera, né? o consumo futuro tende a ser valorado menos que o consumo presente então por conta disso ele aplica esse dinheiro de alguma forma e ele espera receber uma compensação pela desvalorização do montante dele então o juro é uma taxa de desconto intertemporal do valor dos bens, né? ela compensa monetariamente essa desvalorização e também tem a questão da inflação também é importante aplicar em títulos de investimento no qual o poder de compra da moeda seja preservado ou seja tem um rendimento acima da taxa de variação dos ídices agregados de inflação como IPCA e GPM etc isso daqui eu tô falando de inflação ortodoxa, tá? aumenta no nível geral de plexos não inflação no sentido correto que é a exploração da base monetária taxa de juros determina o preço relativo do consumo presente com o consumo futuro, tá? isso é muito importante né? no modelo neoclássico eles não consideram isso mas o existe uma diferença entre o juro originário que é baseada na preferência temporal social que representa a poupança de recursos bens e serviços na economia pra aumentar a produção a longo prazo pra que tenham bens de capital bens intermediários e bens de consumo final o suficiente pra aumentar a produção a longo prazo e o e a taxa de juros do mercado que é a taxa de empréstimo monetário tá? e essas duas e essas duas taxas elas alinham os planos dos empresários em relação aos recursos disponíveis na sociedade e os recursos monetários tá? é um alinhamento dos recursos monetários e não monetários né? quando a gente tem uma expansão monetária tem um desalinhamento entre os recursos da economia real e os recursos não monetários e os recursos monetários tem mais recursos monetários mas os recursos da economia não aumentaram então por isso que a gente tem ciclos econômicos a grosso modo né? tem é... eu discorro melhor sobre a teoria do ciclo econômico também em um dos meus artigos aí acho que eu vou colocar meu vídeo inteiro aí uma hora ou outra em uma descrição desses vídeos mas enfim a taxa de juros determina o preço relativo do consumo no primeiro período em relação ao outro né? a restrição orçamentária representada a restrição orçamentária mostrada é para taxas de juros de 10% uma ótima taxa marginal entre o consumo atual e futuro e futuro é igual a taxa de juros né? seria a taxa marginal de transformação do consumo num período em relação ao outro é o mesmo princípio que a gente viu até agora gente não tem muito seguro e... olha como os caras traduzem o slide ai... isso é genial acompanha que a taxa de juros aumente descreva o efeito renda e o efeito de substituição consumo atual e futuro na poupança o efeito de substituição vai aumentar o consumo presente e o efeito renda ele vai aumentar o consumo futuro e aí o que for resultante vai né? efeito renda como o consumo futuro ele vai ter mais 5 caramba peraí que eu que eu acho que eu me confundi aqui espera peraí, vamos ver o que que vai dar aqui aumentando a taxa de juros efeito de substituição o consumo atual torna-se mais caro em relação ao consumo futuro então se ele se tornar mais caro em relação ao consumo futuro O consumo futuro é priorizado Porque você vai ter um rendimento maior de juros E com o rendimento maior de juros o poder de compra aumenta Então o consumo atual se torna mais caro que o consumo futuro Então você quer ter mais consumo futuro porque ele é um consumo maior O consumo atual cai, a poupança aumenta e o consumo futuro aumenta Beleza, aqui seria o resultado do efeito Agora o efeito renda pode ter acesso a mais consumo Porque houve um rendimento sobre o montante Então ele pode ter acesso a mais consumo em ambos os períodos E aí vai querer adiantar o consumo A poupança cai e qual efeito for maior vai determinar Se o efeito substituição for maior que o efeito renda Vai ter um aumento na poupança Se o efeito renda for maior vai ter uma diminuição na poupança A aplicação 3, a taxa de juros e poupança Nesse caso o efeito substituição vai ser maior E aí a poupança vai aumentar Então você vai ter um deslocamento da restrição orçamentária E aí você vai ter um aumento na poupança Então o consumo no primeiro período, no período jovem, vai ser deslocado para a esquerda Então você está vendo que o eixo x diminui e o eixo y aumenta E aqui vai ter o contrário Vai ter um deslocamento da restrição orçamentária para fora Só que aí o efeito renda vai deixar a gente mais rico E aí ele vai prevalecer aumentando o consumo na fase jovem E o consumo na fase idosa Ele conseguiu aumentar os dois consumos Então ambos aumentaram Você está vendo aqui que é um ponto com mais y e mais x Ele poupa menos, mas ele tem mais consumo em ambas as fases Conclusão, as pessoas pensam realmente assim? Claro, isso daqui é um modelo matemático É um modelo neoclássico Então ele é um modelo simplificado Como vocês viram na primeira aula daqui Existe um trade-off entre conveniência e veracidade A escola austríaca vai para veracidade A escola neoclássica vai para conveniência Então é o que eles falam que está mais ou menos certo Então nesse sentido aqui As pessoas não tomam decisões de gasto Anotando suas restrições orçamentárias em curvas de indiferença No entanto, elas fazem escolhas Mas se maximizam sua satisfação com base nos seus recursos limitados De fato, a única diferença da realidade para o modelo neoclássico É que a maximização de satisfação Ela depende de critérios subjetivos Que não necessariamente são materiais A teoria da escolha do consumidor É como uma metáfora de como os consumidores tomam decisões É uma representação matemática Essa teoria é uma representação matemática Considerando que as pessoas são homo-econômicas Então ela está longe de ser completamente verídica Essa teoria descreve o comportamento do consumidor Em muitas situações E fornece a base para a análise mais avançada E aqui tem um resuminho O famoso resuminho do Munker Terminamos mais um episódio Eu vou ler aqui o resumo para vocês Para a gente só finalizar A sessão se alimentar Mostra possíveis combinações de bens Que foi o que eu bati no ponto várias vezes no começo Que ela não é a renda em termos monetários Mas em termos de combinações dos dois bens em trade-off Que baseia na sua renda e nos preços relativos A inclinação da restrição orçamentária É igual ao preço relativo dos bens Seja a taxa marginal de transformação Ou preço relativo Que é a mesma coisa É a inclinação da restrição orçamentária O aumento na renda Desloca a restrição orçamentária Para fora Para a direita Porque ele pode comprar mais Uma mudança no preço dos bens Força a restrição orçamentária E aqui pode ser para dentro ou para fora Se for diminuição no preço Ela gira para dentro Se for uma diminuição no preço Gira para fora Ou um aumento no preço Gira para dentro Eu acho que eu falei errado E se for em ambos os bens O poder de compra real aumenta Então desloca toda a restrição orçamentária para fora Se for uma diminuição no preço De ambos os bens E vice-versa Se for um aumento no preço em ambos os bens A renda real diminui E aí o consumo é deslocado inteiro para dentro A restrição orçamentária é deslocada inteira para dentro Curvas de indiferença do consumidor Representam suas preferências Porque elas são a função utilidade Que é uma representação matemática das preferências E a curva é você passar essa função para o gráfico Uma curva de indiferença As diferentes combinações de bens Que deixam ele igualmente satisfeito Então todos os pontos Para ele Ele é indiferente entre qualquer ponto na curva de indiferença Para ele dar a mesma satisfação O consumidor prefere pontos que estejam Nas curvas mais altas Em relação às mais baixas Porque mais é melhor para o homem econômico A inclinação de uma curva de indiferença Em um ponto qualquer É a taxa marginal de substituição E quando ela é igual a de transformação Você tem um alto nível do consumidor Que é exatamente onde tangencia A restrição orçamentária Com a maior curva de indiferença possível Então não pode ser secante Tem que ser sempre tangente Tá legal? A taxa qual o consumidor está disposto A trocar um bem pelo outro Que é a taxa marginal de substituição O consumidor otimiza Escolhendo o ponto De sua restrição orçamentária Que tangencia a curva de indiferença Mais elevada Que é o que eu acabei de falar Nesse ponto a taxa marginal de substituição Entre os bens é igual ao preço relativo E o preço relativo Ou taxa marginal de transformação Ela mede o custo de oportunidade De um bem Em termos do outro Legal? Quando o preço de um bem cai O impacto sobre as coisas do consumidor Pode ser decomposto pelo efeito renda Substituição Galera, façam os exercícios disso daqui Porque pode ser um pouco tricky É bom vocês entenderem bastante Com os exercícios aí Que tem no Tem o livro que eu passei pra vocês Que é a mesma edição que a minha Acredito Eu não sei se eu passei a oitava Eu acho que eu passei a sexta Que é a minha Que é da Cizilais aqui E passei a resposta dos exercícios da Da sexta Tem o material aqui Eu vou inclusive mostrar pra vocês aqui O material de apoio Eu acho que postei assim E aqui tem parte 1 a 7 E aqui tem todas as partes dos livros Em apresentações vão ter os slides Que a gente tá utilizando Banco de teste É um banco de teste extra se não me engano Eu não sei se é teste rápido Pode ser teste rápido E tem os exercícios ouvidos também Não sei se é um pouco de teste Deixa eu dar uma coisa Não, acho que são outro tipo de teste Outro tipo de teste Caramba, onde que eu deixei? Manual de apoio humano Aqui, ó, respostas Problemas e aplicações E aqui, ó Vocês vão ver Alguns tipos de resposta discursiva Que você pode ter Pra perguntas mais discursivas Deixa eu pegar aqui, por exemplo No capítulo 21 Que a gente tá Na teoria do escolho do consumidor Aqui já tem alguns gráficos Que você pode desenhar Aqui tem as respostas Certinho E a explicação Tá legal? Ele é bem legal Esse material aqui Que eu passei pra vocês É bem completinho Tá legal? Testes rápidos São outros tipos de teste Que vai ter no meio Que são mais testes de discussão Ó, tem várias respostas possíveis É, que aqui tá em inglês É, que aqui tá em inglês, né? Os caras são foda, né? Eles colocam o arquivo Também tem uma resolução Do professor Salvatore E eu vou colocar mais uma apresentação aí Da minha professora Que a gente não fez Na aula de elasticidade Porque já foi uma aula bem extensa Mas tem mais uma apresentação Sobre elasticidade Que pode ajudar vocês Com algumas outras formuletas, tá? Mas nada que não tenha na aula Que vocês viram Sobre elasticidade Caso rio, né? Se não, vejam a aula aí O efeito renda É a variação de consumo Que o portão fica latindo, velho Foda Eu tô tentando terminar a aula Cala a boca Foda, bicho Maltese é um cachorro Que não pode Ouvir barulho Que já tá Vamos lá O efeito renda É a variação no consumo Que ocorre Porque um preço mais baixo Deixa o consumidor Em melhor situação Também falamos isso Certinho Ele reflete no movimento Da curva de diferença Mais alta Para uma mais elevada Porque a restrição Orçamentária Ela vai para um Ela é deslocada Para a direita, né? Ela pode girar Ou pode Ser deslocada Para o completo, né? É o efeito de substituição A variação no consumo Que ocorre Porque muda De um preço para o outro, né? Mudança no preço De um preço Encoraja Um aumento De diminuição No consumo Do outro bem Então, se o preço De um bem aumenta O substituto dele Vai aumentar o consumo Se o preço Do cara diminui O substituto Vai diminuir o consumo O complemento Vai seguir a mesma Direção Do O complemento Vai seguir a direção Oposta, né? Se aumentar o preço De um consumo E vice-versa O efeito de substituição Se reflete O movimento ao longo De uma curva De indiferença Para um ponto Com uma inclinação Diferente Tá certo? Então, ele não vai Ir para uma curva De indiferença Mais alta Mas é um movimento Ao longo da curva Tá bom? Então tá Meu Deus Teoria da escolha Do consumidor Pode ser aplicada Em muitas situações Pode explicar Por que as curvas Na demanda Podem ter Potencialmente Inclimação positiva Bens de Giffen Por que maiores salários Podem aumentar E diminuir A oferta de trabalho Na quantidade Ofertada No caso De trabalho E por que maiores Taxas de juros Podem aumentar Ou diminuir A poupança Terminamos Consumer Choice Espero que vocês Tenham gostado Dessa aula Não esqueçam De dar um like Eu estou fazendo Aqui uma Aliás, eu acho Que eu vou até Colocar esse daqui Depois Depois Tá? Taxa mais grana De substituição Agora taxa mais grana De transformação GSMGT Acho que eu vou colocar Isso na descrição Do vídeo Mas enfim É isso Qualquer dúvida Fala com o pai Nos comentários Que eu vou ajudar vocês Tá bom? Espero que esse vídeo Tenha sido esclarecedor Que vocês tenham gostado Que vocês continuem gostando Dessa série É muito importante Feedback Recebi um feedback Positivo Foda de vocês Espero continuar Atendendo as expectativas Caso contrário Falem comigo Que é muito importante Para eu estar melhorando O trampo Que eu estou fazendo Aqui para vocês Porque eu estou querendo Trazer esse conteúdo De graça para a galera Mesmo que não seja A oitava maravilha do mundo Eu quero ajudar Estudantes e outras pessoas Estarem estudando Entendendo melhor a economia E no mais Eu vou ficando por aqui Vou deixando vocês por aí Mais uma vez Seguem a nossa tradição Aqui Sleep Tchau Tchau Tchau